Olá gente vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje como vocês viram no título vou começar a decoração de natal sim mas para isso eu vou mudar algumas coisinhas aqui para poder dar certo e a primeira mudança que eu vou fazer é na oliveira eu vou mudar ela de lugar porque eu resolvi colocar a árvore no lugar dela porque essas essa parede onde a oliveira tá é a divisa entre uma sala e outra então eu achei que ficaria interessante a árvore ali né just look up in the december night there is one star shining bright it shines on one and oh shine on Christmas star shine on I 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 Vocês vão ver que eu vou fazer uma modificação nela. Pra ela ficar mais charmosa esse ano, sabe? Dar uma carinha diferente. Porque eu já tenho muito mais de... Eu acho que eu tenho muito mais de oito anos nela, sabe? Esse ano eu queria uma coisa diferente, mas esse ano eu tô com muita obra. Não dá pra eu comprar uma árvore de Natal, igual eu quero, bem grandona. Então eu vou arrumar essa daqui pra deixar do jeito que meu coração tá pedindo. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso, tá bom? E também eu vou mostrar umas coisinhas de Natal que eu tenho por aqui. Fica aqui no vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa um like. Aperta o botão de hiper o vídeo, que é muito importante pra mim, pra quem cuida do canal, tá bom? É isso, bora pro vídeo. Gente, como eu falei, esse ano eu quero algo diferente nessa árvore. Ela tem 1,50m. Ela é bem magrinha. Como eu já tenho ela há bastante tempo, eu vou dar uma modificada nela. Pra isso, eu vou soltar ela. E esse ano, tá vendo esse cestinho que tá aí do lado? Eu quero colocar ela dentro do cesto. Mas com esse pezinho, ela não cabe. O meu cesto não é tão grande assim. Então, eu tive uma ideia de fazer ela ficar fixa aí. É isso que eu vou fazer e vou mostrar agora pra vocês. Eu peguei um pote de sorvete, assim, desse tamanho. Olha, eu vou colocar gesso ali dentro, sabe? Aí, eu vou colocar assim pra dar uma sustentação. Sabe o pezinho dela? Se ficar lá, eu vou jogar fora, né? Então, eu fiz esse triângulo e vou amarrar com alguma coisa. Um pedaço de arame, sabe? Qualquer coisa que deixe ele fixo, assim. Coloquei o gesso. Olha só. Coloquei até o topo do gesso. Aí, agora, eu vou colocar um pouco de água. Aí, eu vou colocar água, vou mexer e deixar. Tô colocando também umas pedrinhas que eu achei pelo jardim. Agora, chegou a parte que eu tô bem curiosa. Eu comprei essa tinta spray. E vou testar pra ver se vai dar o efeito que eu quero. A loja que eu fui, tinha muitas árvores, assim, com o efeito de neve. Eu procurei em algumas lojas de artesanato o que eu poderia comprar pra fazer essa neve. Eu achei um potinho da Acrilex, mas eu achei que aquilo ali é mais pra tecido. Então, eu resolvi comprar uma tinta spray e tentar fazer o efeito neve. Aí, eu tô aqui passando e olhando pra ver o efeito que vai ficar. Eu tava reparando nas árvores na loja, sabe? E eu fiquei observando em quais pontos eles colocam. E eu comecei a fazer e comecei a ver que tá dando super certo. Eu estou ficando já apaixonada pelo efeito. Consegui dar o efeito que eu queria na árvore. Olha, toda chapuscadinha de neve. Olha como ficou. Né? E ficou super bonitinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, porque pra deixar ela mais rechonchuda, eu coloco festão. O festão tá completamente verde. Então, eu vou pegar e vou pintar o festão também. Agora, os festões que eu tenho é assim, ó, verdão, sabe? Não vai combinar se eu colocar ali dentro, né? Aí, o que que vamos fazer? Eu vou colocar ele aqui. Debruçar ele aqui na árvore mesmo. E vou pintar eles. Só umas borrifadinhas, pra não exagerar, sabe? Deixa assim mesmo. Olha. Já vai ficando. Gente, agora eu quero mostrar pra vocês que a árvore de Natal deu super certo. Olha. Ela secou e ela ficou um charme. Olha. Gente, olha que linda que ficou. Agora, dá pra eu colocar no cesto. E ficou bem pesada, gente, ó. Olha isso. Bem pesadinha. Gente, já posso colocar ela dentro do cesto, que ela fica bem firme e bem charmosa. Olha. Olha pra isso. Só acertar ela direitinho que ela fica. Espera aí. Deixa eu ver o que que tem dentro desse cesto aqui. Eu coloquei um plástico pra... E uma pedra. Pra poder não... Eita. E ficou bem pesada, quase que eu... Agora é só colocar ela assim. Olha pra isso. O charme que ela ficou. E os festões... Talvez depois eu vá... Colorir mais ele, sabe? Porque pegou em algumas partes e outras não. Sabe? Porque ele é grandão assim, ó. Né? Que eu vou colocar eles lá dentro. Onde eu costumo colocar assim. E aí? E aí? E aí? Música Olha isso, ficou um charme Na hora de enfeitar eu vou colocar um pouquinho mais de branco nela Com outro tipo de neve que vocês vão ver Vou mostrar algumas coisas que eu também vou usar aqui na decoração do Natal Da árvore, do ambiente, tá bom? E eu comprei umas coisinhas lá na Kamikado, tá pra chegar É umas decorações pra combinar com essa Combinar com a árvore nevada que a gente acabou de pintar, tá bom? E vai chegar daqui uns dois dias, três E ó, hoje eu comprei essas mini árvores aqui, ó Sete reais cada uma, gente, não tá muito bonitinha? Ó, já comprei nevadinha, comprei quatro pra compor a decoração Cada uma foi sete reais E vou mostrar pra vocês agora as casinhas As casinhas foi o seguinte Eu era muito apaixonada, ainda sou, pelas casinhas E eu queria comprar Só que assim, quando a loja que vende essas casinhas anuncia Ela costuma anunciar no começo de outubro, final de setembro Aí eu pensei, ah, não vou comprar agora não Vou comprar só lá pra novembro, quando estiver mais perto do Natal Mas chega essa época, as coisas se esgotam Aí eu fiquei sem aquele ano de 2022 Aí em 2022 eu comprei essa daqui Eu paguei trinta reais, olha, que bonitinho Ela fica ali como porta-moeda No vídeo anterior eu mostrei ela, falei sobre isso, né? Ó, bem bonitinha Essa daqui é colorida A desvantagem dessa que é colorida É que só dá pra usar mais numa época de Natal Porque já tem, assim, sabe? Uma arvorezinha, tem o tema do Natal Ainda assim, às vezes, ela fica ali no meu cantinho do café Essa foi em 2022 Aí, eu também comprei em 2022 Essa daqui que eu achei no site da Kamikado Paguei sessenta reais na época que eu comprei Ela tem uma base aqui, sabe? Tá em algum lugar que eu guardei Eu deixo sem a base Porque toda vez que eu vou colocar velinha nela É... Corre risco de quebrar, né? E fica mais complicadinho que achar ali Aí, eu comprei dessa vela, assim, ó Ela é desse tipo, ó Ó, essa vela aqui É... Assim Ó, aí ela fica bem bonitinha Ó Tá vendo? Fica um charme, né? Aí, eu comprei dessa vela Aí, quando foi no ano de 2023 Eu comprei Eu vi que tinha no site Aí, fui pesquisar no site Acabou Aí, eu peguei e liguei na loja de Santos Aí, a moça me falou que tinha casinha ainda Aí, eu reservei e fui buscar Aí, então, eu trouxe três Eu trouxe essa Essa daqui Essa daqui E trouxe essa Essas duas são assim De colocar velinha, sabe? Essa daqui é de acender Cadê? Peraí Pausa, eu vou buscar Então, ela é de acender Mas acabou a bateria, ó Aí, eu comprei essas duas baterias aqui Pra ver se cabe nela Eu tô achando que não cabe Deixa eu ver Assim, ó Tá vendo? Essa bateria É a bateria que vem aqui Só que não compensa Comprar bateria Pra pôr na vela Porque a velinha custa quatro reais E cada dessa daqui Custa dois Cada coisinha, sabe? Cada bateria Então, é melhor comprar uma velinha, né? Injusto, né? Depois eu vou ver onde é que eu acho Vou tirar essas daqui Ó Pra ver Ah, eu acho que não São iguais Tomara que seja, né? Olha o tamanho Relevem minha mão, tá? Que a gente tava pintando Vê como é que eu tiro aqui Gente, a bateria que eu comprei Não deu certo É desse tamanho Só que tem que ser mais gordinha Então, eu vou guardar O modelo pra comprar depois Aí, falando sobre as casinhas ainda Agora Semana passada Eu fui comprar uma casinha pra minha mãe Porque ela gosta, né? Eu ia dar de presente pra ela Olha, que linda Essa daqui acende Ó Muito charmosa Muito fofinha Eu tô vendo em vários Instagram Vários vídeos das blogueiras Das youtubers Todo mundo unânime Comprando casinha, né? Ah, eu sempre amei casinha, sabe? Eu acho um charme Tudo Por quê? Eu investi assim bastante nas casinhas Agora eu tenho seis Seis contando com uma colorida Porque eu deixo o ano todo Por mim Eu só não deixo a árvore de Natal Essas daqui, ó Por que tá se vendo a Natal, né? Também não pode usar o ano todo Porque perde o encanto Né? Não perde? Eu acho Enfim Aí completou, gente Ó De casinhas Então A minha vila natalina Vai ficar muito charmosa Com seis casinhas Seis É seis? Um, dois, três, quatro, cinco É seis Eu queria ter mais uma Tem uma que é verde Tem outra que é vermelha Eu pesquisei Eu não encontrei Então Resumindo Comprei esses negócios aqui, ó Sabe? Foi seis reais É fio de fada Sabia? Aquela oliveira que tá lá atrás Então Eu vou colocar fio de fada nela Vai ficar uma gracinha Eu tenho outros fios de fada aqui Que eu comprei em outras ocasiões Olha Antes eu pagava caro no fio de fada Vinte reais É Vinte reais é caro Porque é o tamanho, não é? Então Eu paguei seis Ó O homem lá que foi testar Quebrou meu Coisa aqui Mas tudo bem Ah Não tô fina de confusão, sabe? Por um negócio desse Funcionando é o que importa Ó Comprei Amarela Olha que bonita Ah E o agora, gente Eu vou cair na real Eu vou investir mais Em comprar coisas que tenham pilha Porque Igual eu falei da Da velinha, né? Sabe que eu vi na loja Umas velas grandes Assim Com Tipo um copo de vidro Só que é acrílico Mó bonito Eu fiquei olhando assim E Fernanda Pode comprar tudo que você vê Né? Aí tá Aí ano passado A minha árvore tinha esquilos Assim Eu acho a coisa mais linda Né? Só que eu sou meio Pelo Deus, Fernanda Aí Ano passado Eu coloquei os esquilos Na minha árvore Esse ano Eles também vão Vai combinar Com a vibe Do Do enfeite que eu comprei Da camicada Que vai chegar Eu olhava assim Passava pela árvore Principalmente Se for de madrugada Meu Deixa doido Olha A minha árvore Tô usando os enfeites Do ano passado também E um pouquinho Que eu comprei agora A minha árvore tinha rena Eu vou usar rena Essas aqui, ó Eu vou colocar assim Na Na arvorezinha Olha o charme Que vai ficar Olha Olha Ah, não sei, gente Olha Vão ficar todas iluminadinhas E vai ficar um charme Que vocês vão ver Peraí, deixa eu colocar Essa Ai, meu filho É gostoso Tocar nisso Toca aí Meu É gostosinho Olha Deixa eu colocar aqui A pilha Só pra eu não esquecer Porque depois desse vídeo aqui Eu Não dá Aí eu ia falar Eu ia montar a árvore Não dá A árvore O negócio lá tem que secar bem Né Vou deixar secar Amanhã eu continuo Olha Tem mais coisas aqui Cadê Tem um monte de coisa espalhada, ó Toda essa vaga assim, ó Tá vendo? Ó Essas 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 frutinhas vermelhas Essas bolas Douradas Laços dourados Vai ter na minha árvore Oxe, eu desfez Laços dourados Que eu mesma fiz Com as minhas mãos Ano passado Que mais Desse ano Eu vou dar uma incrementada Olha que lindo, gente Isso aqui é bonito demais Coisas douradas Vai ter todas essas coisas Aí o próximo vídeo Vocês vão me ver Montando a árvore Isso aqui eu não vou colocar não, ó Antigamente eu gostava muito Mas agora eu acho que não combina Com a árvore que eu tô fazendo Né? Eu acho bonito Essas frutinhas aqui, ó Não é bonito? Ano passado eu colocava assim, ó Um lacinho Isso aqui e um trem pendurado Eu não lembro mais o que que era Olha É isso Esse clima de Natal Que eu quero Começar na minha casinha Vai ficar tão charmosa Aí eu vou colocar manta Vou colocar almofadas Ah, almofada eu tô pensando Se eu compro ou não, sabe? A árvore nevada eu fiz Peraí Eu vou escolher uma foto Dava uma foto aqui, né? Pra capa Vocês clicariam se visse uma capa assim? Peraí Vou arrumar o cabelo Não, o cabelo pra trás Ah, mas então Esse negócio aqui Que eu coloquei no top Peraí Fica assim Congela pra poder Tirar foto Ah, mas deixa eu arrumar o laço, né? Então O próximo passo aqui vai ser Colocar enfeites Coloque esses pisca-pisca Depois eu vou arrumar direitinho Coloque ele mais pra dentro Eu não gosto que fique aparecendo Eu gosto que fique aparecendo Só os pontos de luz Como eu sou ansiosa Eu vou Testar isso aqui Na minha oliveira Aqui na oliveira Vou tirar essa gambiarra Que eu fiz aqui Ó E vou colocar esse Pisca-pisca Gente, eu vou me despedindo de vocês aqui Vou encerrando o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu amei gravar ele pra vocês Consegui deixar a árvore do jeito que eu Que eu Meu coração pedia, né? Igual eu falei no começo do vídeo Se vocês Se eu conseguir levar um pouquinho de motivação pra vocês De Sabe aquela vontade de começar a enfeitar a casa? Então Me deixa saber disso, tá? Eu vou ficar muito feliz E Espero vocês no próximo vídeo Como de costume Eu vou falar Gente, deixa o like aqui no vídeo Comenta o que vocês estão achando Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau